Queria quando ela voltasse, ofendê-la tanto Deixar uma guarda, arrancar um pranto Esgotar meu ódio, era o meu desejo Porém eu vejo em minha frente, não sei o que faço Esqueço de tudo, caio nos seus braços E louco de amor, me curro de beijos Queria quando ela voltasse, ofendê-la tanto Deixar uma guarda, arrancar um pranto Esgotar meu ódio, era o meu desejo Porém eu vejo em minha frente, não sei o que faço Esqueço de tudo, caio nos seus braços E louco de amor, me curro de beijos Esqueço de tudo Não sei o que faço, não sei o que faço